E outra coisa, cilindro de oxigênio. Efeito rebote. Chega no intervalo, oxigênio! Oxigênio! Esse cara tá morrendo. O cara é um atleta, ele não vai morrer. Porra, em Potosi, queriam dar oxigênio pro Flamengo, não deixei. Pergunta o que é que nós fizemos lá. Melo, você tem pelo assim no nariz, não tem? Tem pelo na orelha, não tem? Então, a UOL, que é a nossa patrocinadora, inventou aqui, lançou o Vertical Trimmer. A gente tá falando isso porque está no mês da barba, na UOL. E, obviamente, também o mês dos pais, né? Se vocês não decidiram ainda que vão comprar no dia dos pais, a gente recomenda sempre a UOL, que é a nossa patrocinadora. O merchandising aqui é assim, é ao vivo, ó. Tu gira e bota aqui no nariz. Tu bota aqui no ouvido também pra tirar aqueles pelos. Tem pelo no ouvido, não tem? Normalmente não. Não, e é seguro, né? E é seguro, é seguro, ó. Não te machuca, não incomoda. Não machuca. Vai até onde pode, não prejudica. Vai até onde pode, exatamente. Não vai tirar pelo lá do canal auditivo. A gente vai mandar depois um kit pra você. Mas, se você ainda não tem um presente pro seu pai e tal, a gente recomenda a linha da UOL. Tem base trimmer aqui também, que é pra cortar barba. E fica a dica aí, a UOL. Cara, esse aqui é muito melhor do que qualquer outro que eu tenho espirra. Porque eu achei que eu ia espirrar. Eu falei, e eu não espirrei. É, mas eu já vi que ele tem um protetor na porta. Tem um protetor e tal, é ótimo. Valeu, UOL, a gente recomenda bastante aí. Usem o cupom BARBACAST pra ganhar 15% de desconto lá no site da UOL, que já tá aqui na descrição. Você quer ver quantos erros acontecem? Eu vou te falar uma coisa no teu programa que eu tenho vontade de falar. Por favor. Eu sou pago pela minha convicção, pela minha experiência. Eu não faço pesquisa. Eu não sou pago pra achar. Eu chego no clube e falo, faça assim que vai dar certo. É, você paga pra ter certeza. Aí o cara vai jogar na altitude e tá na dúvida se chega antes ou depois. Pode ir embora. Não pode ganhar milhões num clube de futebol se ele não tem convicção que aquilo ali tem que chegar antes. Aí eu li no livro que tem que chegar na hora. Que tipo de competição? Quem eram os jogadores? Porque o sistema energético na aeróbio é futebol que você dá tiro e abafa. Você não vai adaptar com dois, três dias. Olha a inteligência. Você vai identificar os problemas da altitude. Você não vai ser surpreendido com a hiperventilação e com a velocidade de bola. Isso é um erro de preparador físico. Vai três dias antes e treina o sistema do futebol. ATP, CP, tirinho. seis segundos. Arranca, volta, volta. Cabeceia, volta. Para, respira. E outra coisa. Você distancia as viagens. Nunca eu ouvi ninguém falar isso. Vou te dar um exemplo. Brasileiro, brasileiro. Domingo, domingo. Libertadores, quarta-feira. La Paz. Quantas horas de voo? Quatro. Altitude. Aí tu viaja na quarta e volta na quinta. Fez dois voos e um jogo. Isso mata? Porra. Isso destrói. Destrói. Aí a inteligência... Quer mais água? Tem aqui. A inteligência do profissional de hoje e a informação não permite ele raciocinar. É verdade. Então, o que ele tem que fazer? Hoje tem voo fretado. Acabou no jogo de domingo. Já. Perninha esticada, avião. Segunda-feira, vai treinar no fim da tarde, no campo de jogo. Terça, no fim da tarde. A viagem está lá. Já foi. Já recuperou. Faz o jogo. Não volta depois do jogo. Se alimenta e dorme. O voo é fretado. Aí não volta. Aí fica... Voa na quarta. Chega na quarta. Sabia disso? Ainda comete uma burrice. Eles ficam em Santa Cruz. Voa para Santa Cruz. Eles criam mais uma viagem. E outra coisa. Cilindro de oxigênio. Efeito rebote. Chega no intervalo. Oxigênio! Oxigênio! Esse cara está morrendo. O cara é um atleta. Ele não vai morrer. Porra, em Potosi, queriam dar oxigênio para o Flamengo. Eu não deixei. Pergunta o que nós fizemos lá. O Flamengo tinha ido um ano antes. O time todo desmaiou lá. É verdade. Comigo não aconteceu nada. Depois eu fui com o Palmeiras. 2x0 a gente. O mesmo processo não é pela vitória, mas pelo desempenho físico. Então, distancia as viagens. Identifica o problema. Não adapta. Porque adaptação eu já fiz. Por isso que estou falando com convicção. Porque eu já trabalhei 15 dias. Já trabalhei 10 dias. Já trabalhei 6 dias. Então, quem me disser que o terceiro dia é pior é porque não fez o que eu fiz. O terceiro dia é muito melhor. A gente faz mesuração de frequência, oximetria. A gente acompanha o jogador com um cientista e um médico do lado. A gente já fez tudo isso. Eu sempre tive muito apoio de alguns bons médicos. Um é o Ronco, que eu bato palma para ele, pela capacidade e pela facilidade que ele trata o futebol. E o outro é o Joaquim Grava, lá de São Paulo, porque respeita e entende aonde a gente pode chegar com a convicção que temos. Então, ter convicção deveria fazer parte da hora que o preparador vai ser contratado. Porque dali para frente, você... Rapaz, trabalhar com um jogador de um milhão por mês, dois milhões, você não pode ter dúvida, não. Não, não pode. Você tem que ser convicioso. Perder um título? Você perder um título? Você perder um jogo? Calma. Por causa de um erro? Espera aí. Então, vamos mudar aí que isso está errado. Não, perfeito. Cara, olha, história também lembrar aqui que a nossa parceira, a BetSat, a melhor casa de apostas do Brasil e do mundo, tem as melhores odds. Então, é só clicar no primeiro link na descrição que vocês vão cair lá na BetSat. E também tem aqui embaixo o link na descrição do Mercado Livre com a camisa oficial do Flamengo por R$143,00, R$155,00, R$155,00, mais barato pequena tailandesa. E se você não quiser comprar essa camisa no Mercado Livre, você pode comprar qualquer produto que tudo tem no Mercado Livre. que o que você fosse que o que você fosse Obrigado.